Receita de ovo nuvem no forno, receita fácil para o lanche da tarde ou jantar. Se você gosta de criatividade na hora de preparar aquele prato para o lanche, você irá amar essa receita. Uma ótima pedida para quem está de dieta ou até mesmo para oferecer as crianças em fase de crescimento. E se você gosta de receitas assim, já deixa o like aqui nesse vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade sempre que eu postar. Vamos aprender a receita? Ingredientes 4 claras 1 pitada de sal 4 gemas Sal e pimenta do reino Modo de preparo Bata as claras em neve na batedeira com a pitada de sal. Com uma colher, distribua 4 porções em assadeira antiaderente ou forrada com papel manteiga untado. Abra uma cova no meio de cada porção. Acomode as gemas e polvilhe sal e pimenta do reino a gosto. Leve ao forno médio pré-aquecido, 180 graus, por cerca de 10 minutos. As gemas vão ficar bem molinhas ou até atingirem o ponto desejado. As claras vão ficar mais douradas. Uma dica, se você desejar acrescentar muçarela, requeijão, presunto ou o que desejar na cavidade, fique à vontade. Mas você tem que lembrar de colocar antes de acomodar as gemas. Essa receita tem um tempo de preparo de 25 minutos e rende até 4 porções. Gostou? Deixe o like, compartilhe esse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.